Hã? Quantos aninhos que a fita tem? Mostra, papai. Que peguicinha é essa, papai? Hã? Que peguice, ó. Beijo. Beijo. Ei! O que foi? Hã? Você tá delirando de sono? É papai. Um beijo pra papai. Beijinho pra papai. Canta Cristo fez os tejos pra papai. Cristo fez até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidar deles estão. Ai, fechei com a resposta. Pronto, já cantou. Agora dá um beijo, papai. Um beijinho pra papai. Ó. Rasa assim pra papai, vê, ó. Rasa pra papai. Tchau, papai. Tchau. Tchau, papai. Dá tchau, papai. Tchau, um beijo. Vou dormir agora. Nenê vai dormir.